Antes da associação portuense existia o movimento hip hop, né? Quando surgiu, surgiu o movimento hip hop. E aí a associação, ela foi fundada em 2013, então portanto está com 10 anos. Mas o movimento hip hop de Porto começou lá na década de 90, então assim tem bastante tempo, né? A associação veio só em 2013, que foi uma forma de organização que a gente encontrou, certo? De uma organização para fingir a gente estar conseguindo mais êxito nos projetos, certo? E aí a associação foi fundada em 2013 e hoje eu estou como presidente da associação. O seu presidente atual. Sim, estou como presidente hoje, atualmente. Assumi o mandato o ano passado e vou ficar até o ano que vem, dois anos. E a gente vem trabalhando nos projetos aí para levar o hip hop, né? O que eu sempre estou buscando dentro da associação portuense de hip hop, primeiramente é tentar mostrar que a arte do hip hop, a arte do rap, ela não é inferior a nenhum outro tipo de arte, entendeu? Então assim, a gente merece estar inserido nos eventos, a gente merece estar inserido nos eventos públicos, nos eventos da prefeitura, entendeu? Eu sempre bato bastante nessa tecla. Entendeu assim? Bom, pessoal, a gente... Porque tem muita gente que pensa que o rap, o hip hop, ele tem que viver só do... Ele não pode obter lucro com a arte dele, entendeu? Porque senão você é... As pessoas começam a chamar você de mercenário, entendeu? É vendido. Isso, exatamente. Aí eu sempre falo, não, você é um artista como qualquer outro. Você é um artista como qualquer outro. O rap de Porto Nacional merece estar inserido em todos os eventos da prefeitura, merece ser remunerado como qualquer outro, entendeu? E é um movimento que existe, né? Isso, a gente não pode estar... A gente não tem que cantar de graça só porque é do rap, entendeu? Então, assim, a gente... O meu trabalho na associação é mostrar isso para o... Eu tento mostrar isso para o pessoal, né? Que a gente luta pelo nosso espaço e tenta trazer também o trabalho voltado para o lado social também. A gente não deixa de fazer o trabalho voltado para o lado social. Só que um trabalho... A gente, por exemplo, agora, a gente vai submeter projetos para a Lei Paulo Gustavo, certo? E aí a gente espera o quê? O financiamento do poder público para a gente estar fazendo esse trabalho social. Entendeu? Então, assim, a gente organiza o trabalho com hip-hop dessa forma. E graças a Deus a gente tem conseguido levar bem o trabalho, tem obtido sucesso com isso e a gente está muito feliz. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.